A gente fala agora a respeito de terrenos baldios. Ao longo da semana, a gente já tem falado bastante sobre esse assunto e mais uma reclamação, gente. Agora, desta vez, vem lá do bairro São João. O Israel Espíndola esteve por lá e traz os detalhes pra gente a respeito de reclamações. Vamos acompanhar a reportagem. Tem. Asfalto tem. Iluminação pública também. E aqui no São João não poderia faltar o terreno baldio. Mato alto e o descarte de lixo de forma irregular. E quem sofre são os moradores do entorno. O que não falta aqui é lixo. E o odor tá forte. Insetos, ratos e animais peçonhentos acabam tirando o sossego de quem mora aqui na Rua das Perdizes, na esquina da Rua Santa Amélia. Bastante rato, lógico, como eu já falei. Bastante rato que eu já vi saindo daí. Fora outros bichos que devem ter aí também, né? Porque um matagal desse aí não tem como não ter, né? Fora os na olhada também, que vem ficar tudo aí fumando. Fora o fedor, né? Com criança aqui dentro de casa. Isso aí fica meio complicado porque tem criança, né? Aqui dentro de casa. Então aí fica muito complicado porque é ainda mais em frente à casa, né? Agora aqui para o Bairro Jardim Gaçula tá bem sujinho. Bem sujo. É, mata a vontade mesmo. O bicho tá crescendo, chovendo ainda, aí que cresce mais ainda, né? Nem mesmo o aviso de proibido jogar lixo impede que os mal-educados acabam descartando dejetos e resíduos de construções no terreno baldio. E quem sofre é a própria comunidade. E aí